Fala meus tuiteiros de plantão! Tô passando hoje rapidinho pra deixar um beijo super especial pra todos vocês Aliás, agradecer de coração e de verdade mesmo, viu gente? Todo empenho, toda força, toda essa garra de vocês Realmente vou ter palavras pra agradecer Se eu começar a falar, 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 ainda vai ser muito pouco Pra expressar o que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido com vocês Por causa de vocês e pra vocês Então muitíssimo obrigada Beijo enorme pros meus claveiros, meus flanunáticos O pessoal do Pão Clube me leva Enfim, pra todos vocês que me acompanham, me follow Follow em mim no Twitter Um beijo no coração, fiquem com Deus E até as próximas, continuem twittando Follow em mim